É, rapaz, o Shakira O'Neal não perdoou e mexeu com um dos maiores trios de todos os tempos da NBA. E só um cara como cheque pra ter moral pra mexer com eles, né? Fala, galera! Beleza? A Luiz Fernanda aqui trazendo mais um vídeo. Já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo. E, bichão, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. Todos os dias temos conteúdo e não dá pra você perder nada, por isso que é muito importante mesmo a sua inscrição. Galera, o Shakira O'Neal é um dos jogadores mais dominantes da história da NBA, uma das maiores lendas que a liga tem. E é um dos jogadores mais carismáticos da história. Por esse carisma, o Shakira O'Neal acaba tendo vários projetos onde ele dá a sua opinião e todo mundo adora. Um dos projetos que o Shakira O'Neal tem é o The Big Podcast, que é o seu podcast, onde ele chama convidados pra trocar ideia e tudo. E na última edição do The Big Podcast, uma fala do Shakira O'Neal acabou gerando uma grande repercussão, que foi uma fala criticando o Big 3 histórico do San Antonio Spurs. O Big 3 formado por Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. Segundo o Shakira O'Neal, esse Big 3 era extremamente chato e sem carisma, cara. Foi uma fala que gerou uma grande repercussão, muita gente analisando o que o Shaq falou, e eu não vou ficar de fora dessa, né? Eu também quero dar minha opinião, porque eu sou muito fã desse Big 3. Eu adoro, adorava, inclusive, ver aquele San Antonio Spurs jogar. Vou dar minha opinião, vou trazer a fala do Shaq, mas antes eu tenho um recadinho super rápido pra você, que eu não quero perder nenhum jogo desse play-in e principalmente dos playoffs, cara. Escuta aí o recadinho, que daqui a pouco a gente começa a falar sobre Shakira O'Neal e a sua crítica ao Big 3 do Spurs. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Bom cara, como eu disse durante o The Big Podcast, o Shakira O'Neal, que também é com a interesse da TNT, começou a falar do Big 3 do Spurs, como eu disse, Duncan, Ginobili e Tony Parker. E enquanto tava falando, ele soltou essa de que o Big 3 era sem carisma e era chato, né? A fala exata do Shakira foi a seguinte, abre aspas. O Spurs do Big 3 foi uma grande equipe. Duncan, Parker e Manu tivemos grandes batalhas. Mas não se trata apenas de ganhar títulos, então você também tem que levar em conta o carisma e o estilo. Enfim, eles eram chatos, disse Shakira O'Neal. Bom, mesmo achando chato o Big 3 do Spurs, o Shakira ressaltou a qualidade da equipe do Spurs, que venceu quatro títulos enquanto contou com os três jogadores. Venceu 2003, 2005, 2007 e 2014. Então mesmo achando chato, o Shakira não deixou de falar que era um Big 3 muito forte e muito dominante. O Shakira, que é integrante do Hall da Fama, foi muito dominante na sua época, na NBA. Venceu três títulos seguidos, 2000, 2000 e 2002. E foi eleito o MVP nessas três finais. Porém, é importante lembrar que o Shakira poderia ter ganho um outro título. Só não ganhou por conta do nosso querido San Antonio Spurs, por conta do Big 3 sem carisma do San Antonio Spurs. Em 2003, o Spurs venceu a equipe do Lakers por 4x2 e depois foi campeão vencendo o New Jersey Nets. Então o Shaq sabe que apesar do carisma ser importante, a qualidade é mais importante ainda. E pela qualidade, o Spurs venceu o nosso querido Shakira O'Neal. Venceu o nosso querido Shakira O'Neal. Esse Big 3, cara, ele é histórico. É um Big 3 histórico. É o maior, é o Big 3 mais vitorioso da história. É o trio que mais venceu campeonatos juntos. Como eu disse, foram quatro títulos, 575 vitórias na temporada regular e 126 triunfos nos playoffs. É simplesmente absurdo. Um aproveitamento de 60% em vitórias em 14 temporadas, cara. É simplesmente incrível que esse Big 3 do Spurs jogou. É simplesmente incrível. Tanto é que todos tiveram suas camisas aposentadas e todos serão o hall da fama agora que Manu Ginobili está eleito para ser votado. Então, apesar desse Big 3, e eu vou até concordar com o Shak, não ser o Big 3 mais carismático do mundo, não ser o Big 3 mais midiático do mundo, com certeza foi um dos melhores Big 3 de todos os tempos da NBA e foi o mais vitorioso. Eu concordo que o Big 3 do Spurs não era carismático, tá, cara? Eu não discordo totalmente do Shaquiro Neal, não. Ele tem razão no que ele disse. Mas, sei lá, cara. Eu acho que você levar em conta somente o carisma, somente o quão midiático é um Big 3 para conseguir respeitar e conseguir engrandecer ele, para mim é muito pouco. É muito pouco, porque tivemos Big 3 muito mais carismáticos que não tiveram nem metade do sucesso que o Big 3 do Spurs teve. Então, sei lá, acho que o Shaq não foi tão errado no que ele disse, mas, sei lá, eu senti meio que uma falta de respeito do Shaq com o Big 3 do Spurs, que é, como eu já disse, um dos maiores de todos os tempos. Mas, ei, cara, você viveu a época do Big 3 do Spurs? Você acompanhou? Você curtia o Big 3 do Spurs? Ou você tem a opinião do Shaq de que era chato e não tinha carisma nenhum? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Aproveita para deixar o seu like no vídeo, que é muito importante, e se inscrever no canal, que é mais importante ainda, porque assim você não perde nenhum vídeo e continua apoiando o projeto, tá bom? Galera, hoje ainda tem muito vídeo para sair no canal, muita notícia para sair. Então, fica ligado para não perder nada. E, no mais, é isso, tá? Obrigado mesmo a vocês pela sua audiência. Tamo junto, um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo, cara. Tchau, tchau.